O assunto de hoje, a gente vai falar hoje sobre melodias, sobre como você criar solos, criar ranjos através das melodias. É um assunto muito interessante, é bastante útil, tá? O que eu vou falar aqui hoje pra vocês. Vamos lá então, melodia. Melodia, o conceito básico, pra quem já conhece, a melodia é quando você toca as notas separadas, tá? Pode colocar o teclado na tela. É quando você toca as notas isoladamente, tá? Quando você toca uma música acompanhando com os acordes, você tem ali o que a gente chama de harmonia, tá? Então quando você faz um acorde, por exemplo, da maior, você faz uma sequência de notas, tá? E essa sequência de notas, ela é denominada uma harmonia. Quando você toca um acorde, você tá fazendo uma harmonia. O que é a harmonia? A junção de uma mais notas tocadas juntas. Então quando você toca uma música lá qualquer, acompanhando, fazendo uma base, você tá fazendo ali uma harmonia, ok? Agora, quando você pega essas notas, esse mesmo acorde, e toca as notas separadamente, como num arpejo, por exemplo, ou um dedilhado, você já está fazendo isso de forma melódica, tá? É uma forma de melodia, tá? Então melodia, se a gente fosse aplicar o conceito da explicação teórica, seria combinação de sons sucessivos. Ou seja, combinar várias notas, vários sons, e tocar isso um de cada vez, individualmente. Como se eu fizesse assim, né? O dedilhão das notas, um após a outra, a gente tem uma melodia, tá? E um conceito bastante, uma ideia bastante usada na questão, no quesito melodia, é você fazer as músicas cantadas. Ou seja, você criar os arranjos, criar sons, né? Solos, inclusive, usando as melodias. E quando a gente canta, a gente canta mesmo assim, a pessoa cantando, quando ela está cantando uma música, cantando um louvor, ela está emitindo os sons de uma melodia. Imagina o seguinte, você cantando, você tem uma voz, certo? Uma única voz. Quando você começa a cantar, você está cantando notas de uma melodia. É por isso que quando você vai cantar uma música, você faz as notas que estão dentro de uma sequência, que a gente chama de escala, né? Então, quando você toca, aliás, quando você canta, por exemplo, uma música dessa forma, assim, ó. Aqui, ó. Seria Espírito Enche a minha vida São notas de uma escala, né? Então, isso que eu toquei aqui Espírito Enche a minha vida Esse É uma melodia, tá? Então, quando você vê alguém solando ali um louvor, cantando as notas, ele está fazendo uma melodia da mesma forma que quando a gente canta, a gente faz em melodia, né? Agora, quando você junta ali um beck vocal ou um coral, que tem várias vozes juntas, ali você tem já uma aplicação de harmonia, tá? Ali você vai separar as vozes, vai dividir os tenores, os sopranos, os barítonos, vai juntar tudo ali e você vai ter um coro, né? Um coral cantando junto com várias vozes diferentes e aí a gente aplica agora o conceito de harmonia, tá? Mas quando tem uma parte que geralmente a pessoa fala assim, é, vamos fazer uma parte solo, você vai cantar solo. Cantar solo é simplesmente você cantar sozinho, né? Então, uma única voz. Cantando em forma de melodia. Ok? Entendido isso? Então, vamos lá, ó, dando continuidade. Então, a melodia é quando você toca as notas separadas. E que notas são essas que eu preciso aprender para poder tocar as melodias, para poder criar arranjos, criar solos, improvisar, fazer... A melodia está presente em tudo, tá? Inclusive nos dedilhados e arpejos quando você está tocando. Então, é super importante que qualquer pessoa que toca não só o teclado ou o piano, mas no violão, guitarra, baixo, qualquer instrumento, saber fazer melodias. Conhecer as notas para você poder saber tocar. E não só isso, gente. Olha só, uma das aplicações mais importantes de melodia. Você conseguir tirar a música de ouvido. É sério. Você que está aí lutando para conseguir aprender a tocar sem cifra, poder tocar de ouvido, tirar tom das músicas. Você precisa saber tocar melodia. Você precisa conhecer as notas que fazem parte da melodia que você vai tocar, para tirar os tons de ouvido também. Certo? É o que eu disse para você no começo. Esse assunto é muito importante. Ok? Vamos lá então agora. Quais notas você precisa saber para começar a tocar as melodias? Porque não é tocar notas aleatórias. Não é simplesmente começar aqui e tocar de qualquer forma. Você precisa conhecer, primeiramente, as escalas. As escalas que eu digo, principalmente, a escala maior natural. Você sabe que você tem a escala maior natural, você tem a escala harmônica, tem a escala melódica. Mas a escala mais usada, mais conhecida, a escala que você sempre... Ela sempre está presente em tudo quando você está tocando, é a escala maior natural. Então, é aquela clássica escalinha que a gente sempre fala aqui no canal, né? Que é aquela que você monta a partir das distâncias de tons, né? Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Então, como você já conhece a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. São essas escalas que a gente vai usar para tocar as melodias, certo? E aí, o que acontece? Quando você entende as escalas, quando você aprende a fazê-las, você tem ali nas suas mãos as ferramentas necessárias para você tocar a melodia, criar solo, improvisar, criar arranjo e tirar músicas de ouvido, certo? Aí, tudo que vai faltar agora para você é treino e escutar, ouvir as notas, praticar ou, como a gente diz, educar o seu ouvido, tá? Afinar o seu ouvido ou afiar o seu ouvido, como alguns dizem, para você poder conseguir identificar essas notas, tá? E não é uma coisa assim que você diz assim, nossa, mas como isso é complicado? É uma questão de você começar a fazer. Quando você começar a aplicar, as notas vão começar a surgir na sua mente, tá? Você tem que escutar as notas da escala, conhecer os desenhos de cada escala, tá? Não pular as etapas, não pular os graus, né? Fazer de todos os graus do campo anônico, tanto de Dó, Ré, Dó sustenido, Ré sustenido. Fazer de todas as 12 tonalidades que você tem à sua disposição para você ter segurança em qualquer uma delas e conseguir criar solos ou arranjos ou dedilhar as músicas em qualquer tonalidade. Ok? Eu quero exemplificar isso para vocês aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, o tom de Ré maior aqui, ó. Então, para quem já conhece a escala de Ré maior, você tem Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Que, por sinal, essa escala também vai nos dar o campo harmônico, né? Porque se você conhece a escala musical, a escala harmônica, você vai ter o campo harmônico maior natural também. Como você tem a escala maior natural, você vai ter também o campo harmônico mais natural. Como assim? Porque as mesmas notas que fazem parte dessa escala vão ser as mesmas notas que vão nos dar quais graus, quais acordes a gente vai tocar no campo harmônico de Ré. Rapidinho, só para a gente exemplificar. Eu sei que tem muita gente que já sabe sobre isso aqui, mas tem gente também que não sabe, então eu preciso esclarear aqui rapidinho, só para ela não ficar boiando, certo? Então, se a gente digitou aqui na escala de Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então, percebeu que a gente tem aqui um Fá sustenido, tem um Dó sustenido também, e eles vão ser acordes, tá? Todas essas notas que a gente digitou vão ser acordes. Então, o primeiro grau é maior, você tem aqui um Ré maior. O segundo grau, Mi, você tem um Mi menor. Aí, você vê no terceiro grau, é um Fá sustenido. E esse Fá sustenido também é menor. Para quem já estudou o campo harmônico, já sabe por que alguns graus são maiores, outros são menores, tá? Inclusive, caso você queira aprofundar nesse assunto de campo harmônico, tem vários vídeos aqui sobre esse assunto no canal, e também nas lives que a gente já fez sobre campo harmônico maior, certo? Mas vamos lá, rapidinho. Então, você vai seguir a mesma sequência de notas da escala. Então, se eu não tenho aqui, por exemplo, na escala de Ré maior, não tem a nota Sol sustenido, significa que no campo harmônico também de Ré, não vai ter o acorde de Sol sustenido, certo? Se o Sol sustenido fizesse parte da escala de Ré, eu teria também o acorde de Sol sustenido na escala de Ré, certo? Então, fica muito claro isso. Então, se você focar só em escala, mesmo que você ainda não tenha estudado o campo harmônico, elas vão te dar base para você poder memorizar o campo harmônico todo também, certo? Só seguindo escala. Então, se você que sabe muito de escala, sabe todas as novas, não erra nenhuma, sabe de todos os tons, você sabe todos os graus do campo harmônico. Só cabe agora você definir ali quais são maiores, quais são menores e qual é diminuto, ok? Entendido até aí? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Estamos aqui no tom de Ré, estamos aqui no tom de Ré, Ré maior, certo? E a gente já digitou a escala de Ré maior. Então, você tem que memorizar as notas que você aprendeu na escala, tá? Para você não ficar apertando nota que não faz parte da escala, para você não ter um risco aí de apertar uma nota e o som ficar feio ali na hora que você está solando, está criando a melodia. Então, você tem que lembrar que você só pode usar por enquanto, tá? Não é que é uma regra que você vai fazer o resto da vida, nunca vai poder tocar uma nota diferente que não faça parte do campo harmônico ou da escala. Não é isso, tá? Porque existe o que a gente chama de empréstimo modal, que depois eu vou falar sobre isso também, talvez em uma live ou um vídeo do canal, que é quando você traz uma nota ou um grau do campo harmônico que não faz parte ali necessariamente daquela escala ou daquele grau ou daquele campo harmônico, tá? Mas a gente vai, nessa aula de hoje, nessa live, a gente vai focar em ficar dentro da escala mesmo, tá? Então, você vai lembrar das notas. Tem Ré, Mi, Fá sustenido, tá? Não é Fá, é Fá sustenido no tom de Ré. Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré, certo? Então, essas são as notas que a gente tem para trabalhar. Então, é isso que a gente vai focar, tá? Em tocar somente essas notas. Então, eu poderia solar várias músicas aqui. Vou dar um exemplo, ó. Vou solar uma aqui e vocês vão comentar que música é aí. Combinado? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Vou pegar na hora aqui, hein, gente? Nada de ensaio, hein? É na hora aqui. Vamos tentar criar aqui. Deixa eu pensar numa música. É... Que música é essa? Quem sabe? Vamos lá, toquei a melodia, só usei notas da escala. Ó, já acertaram aí, ó. Alguém já comentou. Ó, rapaz, o pessoal tá ligado. Ou seja, a gente tocou a melodia cantando. Eu não precisei cantar aqui a música, né? Cantando aqui com a minha voz. Eu usei a voz do teclado. E por que eu toquei as notas certinhas já cantando a melodia? Utilizando a escala, tá? Então, com o tempo praticando, você acaba sabendo, tá? Quais notas vão fazer sentido? Quais notas vão chegar na melodia que você quer, tá? A ponto de você cantar a música ou cantar as notas no teclado somente usando as escalas, né? As notas que fazem parte. Sem tocar nota errada, tá? Por mais que às vezes a gente não saiba aqui, como se diz, você vai solar a música do nada ali, como se você nunca tivesse, você nunca teve acesso àquela música ali anteriormente. Você vai pegar na hora ali, por exemplo. Você vai pegar uma melodia ali, a pessoa vai estar cantando a música ali. E aí você que já tem uma certa intimidade com a escala, você vai conseguir buscar aquelas notas. Quando você olhar para o teclado, você já vai conseguir seguir ali certinho dentro das notas daquela música. Simplesmente por você estar habituado já com a escala maior. Viu que incrível? Então, ó. E olha que interessante. As notas que eu estou digitando fazem parte da escala de Ré. Percebeu que a gente apertou o Dó sustenido? A gente não apertou o Dó, a gente apertou o Dó sustenido. Por que é Dó sustenido? Porque o Dó sustenido faz parte do campo harmônico ou da escala de Ré maior. Então, ó. Eu dito aí, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Dó sustenido. Todas as notas que fazem parte da escala de Ré maior. Então, você que estava estudando lá nos seus estudos, né? Nas suas aulas lá de teclado, no seu curso que você estava estudando. E aí chegou nessa parte de estudar a escala e você achou meio chato. Pulou essa etapa. Não, eu quero é tocar a música. Pulou essa parte por ter achado meio não importante naquele momento. Volta e comece a estudar de novo, tá? Volta a estudar porque a escala vai fazer parte da sua vida pelo resto da sua vida de música. Pelo resto da sua vida musical, a escala vai fazer parte, tá? Melodia, então, você já entendeu. Você vai estudar a escala primeiro, vai dominar, né? E agora você vai começar a aplicar isso aí. Professor, como que eu aplico? Vamos lá pra gente já matar dois assuntos de uma vez aqui. A questão do tirar de ouvido, né? E do criar solos também. Quando a pessoa canta, ela começa a cantar, ela está cantando melodias, como eu te falei. Certo? Então, se você consegue encontrar as notas que essa pessoa está cantando, você consegue, claro, tirar a música de ouvido. Consegue. Como assim? Sabendo as notas que ela está cantando. Se você sabe, você sabe de onde veio. Se você sabe de onde veio, você sabe que tom que está. Certo? É bem básico isso aí. Você consegue entender isso aí. Ok? Então, vamos lá de novo. Por exemplo, digamos que a pessoa está cantando lá assim, ó. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Então, essa sequência que é para a sua canta, tipo, Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Certo? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? São notas que você vai encontrar dentro das escalas. Você vai começar lá. É as notas que você vai buscar. Então, isso vai muito claro do seu ouvido. Você precisa parar para ouvir o som para conseguir tirar. Então, ó. Então, se você sabe as notas, ó. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Você descobre que você está no tom, né? E uma coisa interessante é quando você chega no final da melodia, né? Quando Cristo o caminho abriu... Não aqui, no final do verso. Quando o forçado é contra as ondas lutar, Seu amor a te quer revelar... Certo? Na maioria das vezes, quando você encontrar o final da frase, Do verso, da música que você está cantando, Ela vai te dar o tom que você está. Olha que legal, né? É uma dica bem bacana, hein? Pega essa dica e anota. Quando você chegar no final, que você está digitando as notinhas, Solando lá. Quando chegar na última nota que encerra a frase, tá? Do verso, você vai chegar e vai analisar. Opa, que nota que parou? Qual a nota que caiu? Caiu em Dó? Então, o tom? Dó, então... Pois com ele seguro será... Ó, parou no Dó, não foi? Então, o Dó é o nosso tom. Então, é uma dica bem legal, tá? Quando você está solando a música, você descobre o tom, certo? Você que está aqui pela primeira vez, para não perder os próximos conteúdos, Continua compartilhando, tá? E se inscreva, tá? Se você não é inscrito, você que está aqui pela primeira vez, Continua acompanhando o canal, mas se inscreve, tá? Porque quando a pessoa está inscrita e ela ativa as notificações, Ela recebe em primeira mão, sempre que chega um vídeo novo. Acabei de postar o vídeo, você recebe a notificação. Opa, aula nova, às vezes live. Então, às vezes, tem muita gente que comenta aqui no canal, Professor, eu perdi a live, professor. Nossa, eu não vi e tal, porque às vezes ela até se inscreveu, Mas não ativou as notificações. Então, é muito importante, quando você clicar lá no se inscrever, Conferir isso no sininho lá, você ativou, né? Aparece um sininho do lado dos inscreveres. Se está lá, está ativado, né? Todas as notificações, tá? Então, você tem que aplicar lá o todas, Que é isso aí que a gente posta vídeo aqui, você vai receber a notificação, tá bom? E eu conto com você, me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, Vamos ser bênção na vida de outras pessoas, tá? E se você quiser conhecer o meu curso, o meu treinamento, Os meus e-books que eu tenho disponíveis, Os links estão todos na descrição dos meus vídeos, tá? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima live ou o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!